Bom dia, internet! Hoje é quarta-feira e finalmente chegou o grande dia do evento da Monte Carlo. Estou aqui na minha humilde residência, esperando o carro vir buscar. A Fernanda vem pra cá, a Nath também vem pra cá, são duas pessoas que trabalham comigo no vlog. E, gente, eu preciso confessar pra vocês, já no começo desse vídeo, que o quê? Que a roupa pra usar nesse evento tinha que ser branca com jeans. Só que eu tenho um probleminha de gótica suave. Eu não tenho roupa branca. Eu tenho roupa preta ou roupa com estampa. E aí, foi difícil achar uma roupa branca, viu? Mas, enfim, achei. Vou levar até algumas opções pras meninas votarem, porque eu sou dessas que montam look e mandam foto pra amiga votar. E é isso. Daí tô esperando as meninas. A gente vai pro Proença, pra arrumar lá, olha que chique. E a gente vai maquiar, fazer cabelo. E o legal é que vai ser todo mundo junto, então vai ter bastante conteúdo pro vlog. Então eu tô aqui de cara limpa pra vocês, até desculpa o suco. E é isso. Hoje eu acordei naturalmente. Eu adoro quando eu acordo naturalmente, tipo, antes do despertador. Eu acordo e falo... Turn down for a minute! Tá lisa agora, né? Tá lisa. Progressiva. Olha os cachinhos rolando aqui. Olha uma Bruninha aqui no fundo. Olá! É a Maísa, gente. Os cachinhos da Maísa. Ela postou uma foto no Twitter, né? Eu falei, ó, então assim... Eu vi a Diva, desde a frente daquela entrevista que ela fez, em inglês, maravilhoso. Diva! A gente te ama, Maísa. Inspiração. Inspiração. Ó, antes de soltar os cachinhos, gente, ficam parecendo uma mola. Parece de plástico, né? Parece de plástico, né? É plástico, né? É? Olha esses cachinhos. Hoje eu sou de Diasé, cabeleireiro aqui no Salão Matos Proença. E a gente tá fazendo o cabelo da Bruna hoje. E ela pediu o cabelo mais ondulado, com bastante volume e tal. Ó, então, pra que nós chegamos a esse resultado, o cabelo dela é um cabelo que não segura muito bem o lixo, por conta de todo o histórico que ela tem, tudo que ela faz no cabelo. Então, pra gente poder ter um pouco mais de fixação no resultado, a gente usou esses produtinhos aqui. Primeiro a gente passou, ó, esse Volumizing, que é da Paul Mitchell. Ele tem como objetivo, não só dar volume, como também fixar. Todos os produtos que dão volume, eles têm um poder de fixação. Então, tem que tomar cuidado no jeito de fazer também, porque da mesma maneira que ele fixa o cabelo com volume, se você secar eles direcionando pra baixo, ele fixa o cabelo pra baixo. Então, tem esse segredinho também, na hora de secar, sempre procurar dar um pouco de mais de corpo direcionando o cabelo pra cima. Esse, a gente usa ele tanto na raiz, quanto no fio do cabelo. Tá. Esse Roof Volumizing, que é da Archeone, ele tem também como objetivo de também dar corpo e volume, em especial, esse daqui em especial, no couro cabeludo, na verdade, na raiz do cabelo, né? Que legal. No couro cabeludo não precisa de volume. Na raiz do cabelo. É, eu vi que passaram esse bem na raiz mesmo, né? É, ele também dá um pouco de corpo no cabelo, então a gente acaba passando um pouquinho no fio também, mas também como objetivo principal sustentar esse volume da raiz. E existe um truquezinho que eu gosto de fazer, que aí durante o processo do Babyliss, né? Durante o processo de um time de enrolar, antes de enrolar, a gente passa um spray. Esse daqui é o extra forte. Na verdade, eu prefiro usar esse daqui, que é só o forte, que ele não é de fixação tão forte, porque esse processo, se você passa com muita fixação, na hora que você passa a mão, ele pode perder um pouco disso. E esse que não seja tão forte, ele acaba sendo um pouco mais flexível e você consegue trabalhar um pouco mais o penteado, sem perder o resultado de textura do volume. Porque esses muito fortes já deixam o cabelo fixo, então ele é muito bom pra você finalizar todo o processo. Entendi. Acabou tudo, você passa ele pra segurar a mão. E aí, tudo bem passar e fazer o Babyliss por cima? Tudo bem. Eu só gosto de que se você faz isso com muita frequência, antes de secar o cabelo, você passar um protetor térmico. Tá. Que pode ser esse bifásico. Ah, eu passei esse daí. Eu não, né? Esse passado, né? Aham. É maravilhoso. Ele ajuda a proteger do calor do secador e mesmo depois, quando vai fazer outro procedimento, seja ele passar a chapinha ou fazer o mesmo o modelador de cachos do Babyliss, ele também ajuda a proteger muito dessas fontes de calor. Ai, adorei. Muito obrigada. O que que fumaria que acha? É que gente, aí, não é igual São Paulo, sabe? Tá rolando. Olha as coisas que eu estranho. Olha esse delineado perfeito. Olha, maravilhoso. Uau. Gente, a gente faz muita facilidade. Oi, Zé. Estou pronta a ir fornecer e correr para o evento. Já, já nós vamos chegar aí. Os bastidores dos negros. Meu marido tá lá e ele fala, Você não tá fazendo snap. Os anos não fazendo snap. Tá. Tá. Que ajuda, Marlon. É, eu vou ter meu tipo de seco. Tá aqui com isso, irmão. Arrasando. Eu já sou rápida. Outra coisa que eu vou usar é esse shampoo acê. Da Sexy Hair. Ele não tem, ele não é a base de talco, então ele não fica branquinho. E dá um volume incrível. Tá aqui com ele. Sim. Exatamente. Yeah. Eu não sei se eu gravo, se eu faço snap, se eu não tiver que entrar ou não, eu não sei se eu filmei tanto quanto eu gostaria, porém agora estamos na van, prontas, iluminadas, com muito babyliss, dá oitasse para o vlog, eu acho que você me deu oitada para o meu vlog. Gente, é muito alope isso aqui, eu estou me sentindo escuro, é com a minha capra para o seu hominho. A Bia já está ali, ruiva mais RBD. Um monte de loirinha aqui também. Ah, eu estou sozinha, morena, sozinha. Diferentor. Diferentor. Eu estou pensando em todo mundo. Tassi, 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 vai dar tudo certo. Gente, eu estou muito nervosa, eu falei para as pessoas que por favor me segurem que eu estou muito nervosa. Tadinha, você fica nervosa. Eu fico, é muito nervosa. Eu estou muito com medo daquelas coisas que eu não tenho medo. Mas ela não vai dar uma barriga. Ai, eu adoro, eu sou um charupeiro. Vai, tem pessoas. Filha deеди. ... ... ... ... ... ... Oh, meu Deus. Voltei para o ponto de partida desse vídeo Mas eu não tô sozinha Olha quem tá aqui comigo A Fê e a Barry Quero colo, tia Quero colo Olha ali pro vídeo Quero ver você, tia Ô, tia Tem alguém querendo nadar Bom, eu tentei filmar Bom, eu tentei filmar o máximo possível Eu fiz snap Eu tirei foto, foi todo o mesmo tempo Mas a gente cantou, a gente dançou Quem acompanhou lá na hora Ou quem vai assistir os vlogs da gente Não sei se nesse vídeo alguém filmou Mas nós dançamos a Anitta Que é fraguiou lá na dancinha A gente dançou a Anitta, maravilhoso E no final tiveram que expulsar a gente do palco Juro, a gente O youtuber é foda, né Amam palco Amam pessoal assistindo Bom, mas é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Passar o dia com a gente Eu vou tomar logo ali um chá de gengibre Um negócio pra ver se minha voz volta Beijo pra vocês E até mais Tchau